A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 23, que diz assim. Então o rei se alegrou sobre maneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. O rei ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso Deus trouxe livramento para a vida de Daniel dentro daquela cova. Eu não sei qual situação você está passando, você está enfrentando, talvez pessoas se levantaram contra você, armaram covas, não é verdade? Fizeram coisas que realmente só Deus para te livrar, realmente só Deus para te guardar, porque naquele momento era só Deus mesmo para dar o livramento para Daniel. Nem o rei conseguiu livrar Daniel, você vai observar, porque quando é para Deus fazer, irmãos, não há quem possa se levantar para fazer. E é que era algo para Deus fazer, é que era algo para Deus glorificar o nome dele. O Senhor me diz através dessa palavra que ele está glorificando o nome dele na vida de alguém. Alguém que foi lançado na cova, alguém que foi lançado, aleluia, em aflições, em dores, por causa de perseguições, por causa de inveja, por causa de levantes contra você. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que não houve dano algum sobre a vida de Daniel. E através dessa palavra Deus diz para você, não há dano, ramam, te oide, cantarabacanta, pega do outro lado. Não há dano algum para a tua vida, porque o Senhor estou te livrando, declare comigo. Deus está descendo com livramento para a minha vida. Deus está me livrando do poder dos leões, porque o nosso Deus tem poder, irmãos. Mas aqui você vai observar que essa palavra não é só de livramento. Essa palavra também é uma palavra de justiça, porque Deus livrou a Daniel e Deus executou justiça, porque todos os homens que assim se levantaram contra Daniel foram lançados dentro da cova dos leões. E existem pessoas que vão ser lançadas dentro de cova que fizeram para você, porque o nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. O nosso Deus sabe muito bem como executar justiça. E o meu Deus diz para você, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei quais injustiças é que você está vivendo, mas o Senhor diz para você, o tempo da minha justiça é chegado. Diz para ela, minha filha, ramandocanta, rabacanta, diz para ele, minha filha, que o meu tempo está chegando na terra com justiça. Porque o nosso Deus é o Deus que livra, irmãos, mas também que faz justiça. A Bíblia diz que os leões não tiveram êxito. Eles não tocaram em Daniel. Daniel saiu dali, ó, intacto. E o Senhor está dizendo para você, você vai sair dessa situação, é intacto, ninguém vai te tocar, pega aí do outro lado. Ninguém vai tocar em você. Mas quem se levantou e fez decreto contra a tua vida, quem decretou a tua morte, porque, irmãos, quem decreta a nossa morte, quem diz o dia e a hora é o nosso Deus, porque nós entregamos a nossa vida na mão dele. Mas tem pessoas que não entendem isso, e elas fazem como os homens que se levantaram contra Daniel. Elas querem ditar o dia da morte. Elas querem destruir casamento, ri, ramandocanta, isso é mistério, viu? Elas querem destruir família, isso é revelação. Elas querem destruir aquilo que Deus uniu. E foi Deus que fez. E se alguém está lutando contra os projetos de Deus na sua vida, não se preocupe. Sabe por quê você não tem que se preocupar? Porque quem vai guerrear, quem vai batalhar por você, essas guerras, essas batalhas, é Deus. É Deus quem vai fazer justiça. Oh, aleluia. É Deus quem vai executar na tua vida. Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele faz justiça, ele executa, ele trabalha. Ele age ramântio e decanta como ele quer. Ele é poderoso, ele é grande. E através dessa palavra, ele diz pra você, eu estou te livrando. Eu estou te livrando de todo o poder dos leões. Eu estou descendo com livramento. Se preciso for, eu fecho boca de leão. Se preciso for, eu coloco leão pra dormir. Mas ele não vai te tocar. Porque o decreto que tem sobre você não é de morte. Pega do outro lado. O decreto que tem sobre você é de vida. O decreto sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu esposo, sobre a tua vida. Alguém pode até ter armado. Oh, glória. Alguém pode até ter planejado. Alguém pode até ter arquitetado. Achando que dá a última palavra, mas o meu Deus. O nosso Deus me trouxe aqui através dessa palavra pra te dizer. Eu sou eu que dou a última palavra, assim como eu, diz o Senhor. Não permiti com que os leões tocassem em Daniel. Eu não estou permitindo com que pessoas toquem em você. Porque a última palavra que ainda sou eu, diz o Senhor. Quando Deus bloqueia inimigos, irmãos, está bloqueado. E eu vejo Deus bloqueando inimigos aqui pra não te tocar. Eles pensaram que tinha êxito porque lançaram você lá na cova? Porque pegaram o teu nome? Porque pegaram tua foto? Porque pegaram o não sei o que é teu pra fazer mal contra a tua vida? Mas o Senhor diz o laço quebrou. Só se você não tivesse um Deus por você, aí sim. O mal teria êxito. Mas como você tem um Deus, nós temos um Deus que anda conosco, o mal não vai ter êxito. Porque você entregou a sua vida, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz, aquele que é o livramento. E aquele que não somente livra, mas faz justiça ao seu povo. E através dessa palavra, Deus diz pra você, não somente te livro, mas também executo justiça. A Bíblia diz que aqueles homens que fizeram um decreto contra Daniel foram lançados dentro da cova. Não chegou nem na metade da cova. Eles e suas famílias foram esmigalhados, irmãos. Foram realmente estraçalhados. Sabe por quê? Porque se não se arrepender do mal que fez, a justiça chega, irmãos. A conta chega. Não pense você que a conta não chega não, porque chega. Se não houver arrependimento. E esses homens não estavam nada arrependidos. Esses homens queriam mesmo era tirar Daniel de cena. E tem gente que não tá nada arrependido. Quer tirar mesmo a você de cena. Quer destruir mesmo a tua família. Quer destruir mesmo os teus negócios, os teus projetos, a tua saúde e até mesmo a tua vida. Mas através dessa palavra, o Senhor diz, olha, eu não sou inocente culpado, não. Se é culpado, eu não vou tratar como inocente. Eu vou fazer justiça. Porque o nosso Deus tem uma balança, irmãos. Essa balança é justa. E ele diz, a minha justiça chega na terra. A minha justiça chega. Eu começarei a executar justiça pelo meu povo. Eu não sei qual injustiça você viveu. Mas se eu fosse você, eu já tava do outro lado me alegrando. Se glorificando, exaltando, bem dizendo o nome do Senhor. Porque através dessa palavra, ele está te garantindo que a justiça dele é chegada. Ou glória. Que ele vai tratar com aqueles perseguidores. Ai, derrasto, decanta, lamandara, rasto. Que ele vai tratar com aqueles que te perseguem. Que ele vai tratar com aqueles que se levantaram contra você. Ai, derrasto, rabarra. Deus, ele é Deus de justiça, irmãos. Deus é o Deus que executa no tempo certo. E através dessa palavra, ele diz pra você, eu estou executando justiça. No meu tempo, o meu tempo é chegado na terra. E eu descerei com justiça e mostrarei que sou na tua vida. Livramento tem pra você. E justiça da parte de Deus também se prepare. Você viverá um tempo de livramento e de justiça. Toda cova que fizeram contra você está caindo por terra em nome de Jesus. Se você crer, declare amém. Que Deus te abençoe.